E a nossa convidada de hoje é Rita Santos. Boa noite, bem-vinda a este Jornal de Jornal, que é secretária-geral adjunta do Fórum de Macau, que é uma plataforma de cooperação económico-financeira da China, com os países onde se fala português, através de Macau, uma plataforma ideal. Quando de Macau se olha para a situação em que a Europa está hoje, e a situação em que Portugal está hoje, qual é que é a perceção? Que isto é uma grande crise, ultrapassável ou não? Nós temos uma mentalidade muito diferente, porque achamos que quando se encontra um país em situação de crise, é efetivamente uma boa oportunidade de investimento, principalmente para os chineses. A razão da China ter escolhido Macau como plataforma de ligação nas relações económicas comerciais entre a China e os países em linha portuguesa, é porque Macau, além dos chinês, português também é a língua oficial, e temos havido muitas ligações com os países em linha portuguesa, que neste caso concreto, a razão pela qual eu estou cá, porque trouxemos também um grupo de empresários do interior da China, que estão com muita vontade de procurar oportunidades de investimento em Portugal, e desta maneira estivemos no CISAP. Em que setores é que a sua delegação está dividida? Eles estão virados mais vezes à possibilidade de quais os produtos que eles podem importar para o vasto mercado da República da China, e também recebemos algumas informações que o imobiliário também é uma área que se deve estudar a hipótese de haver investimento, e também recebemos informações de que há degas com preço acessível e que se pode também vender o terreno mais a vivente e também, portanto, a atividade em si para poder produzir vinho, para exportar para a China. Desde que haja uma gama de produtos, ou, portanto, uma linha de projetos para atrair os chineses, eles estão dispostos... Estiveram naquela feira dos produtos portugueses, não estiveram? Eu gostei muito e até apresentei aos chineses que não basta comprar o vinho da França, ou de Chile, ou da Austrália, porque o Portugal tem um vinho de boa qualidade e de preço muito mais baixo. E nós, em Macau, estamos a fazer um grande esforço, no sentido de fazer a promoção dos produtos portugueses. Por exemplo, eu, quando tenho atividades no interior da China, nas grandes províncias, e quando tiver a oportunidade de fazer um grande banquete para 5 mil pessoas, eu levo sempre o vinho português. Um banquete para 5 mil pessoas? Levo sempre o... Eu estou a pensar na dimensão de um banquete para 5 mil pessoas. Levo sempre o vinho português para os chineses, saberem que o vinho português é de boa qualidade e de preço mais baixo. E, através de Macau, tem aumentado a exportação dos produtos de Portugal para as chineses. Há uma perceção entre nós, também, da China como... Bom, a perceção é sempre errada, porque a China provavelmente é tudo aquilo que nós imaginamos e muitíssimo mais, dada a escala em que tudo se passa. Mas a China como financeiro é algo que a Europa leva tempo a interiorizar. A China como produtor de alta tecnologia também é algo que a Europa leva tempo a interiorizar. Os empresários chineses ressentem-se dessa falta de conhecimento que nós temos? Eu acho que... Estou a falar, efetivamente, da parte de Portugal, não é, Paulson? Porque é preciso haver mais promoção dos produtos portugueses no interior da China. O que é que a perceção que a China tem é apenas através do futebol, não é? É muito seguido lá. É muito seguido. É muito seguido isso. O Ronaldo é muito... É um herói nacional. É muito afamado. É um herói internacional. E, esta vez, também gostaria de conhecer alguns clubes de futebol. Mas é preciso fazer mais promoção. A República da China e Portugal assinaram um acordo de cooperação, sendo Portugal como destino turístico dos chineses. Mas os chineses, muitas vezes, só param a França ou a Espanha, esquecendo, portanto, o trajeto tão perto que é Portugal. O que os chineses gostariam de visitar a Europa para poder fazer compras? E Portugal tem muitos produtos de boa marca e que podem, portanto, fazer a sua promoção num vasto mercado da China. Basta procurar Macau, um bom parceiro, que domina as duas línguas, para poder penetrar num vasto mercado popular da China. E que o poder de compra de hoje em dia, principalmente, os jovens entre 18 a 40 anos, que muitas deles já têm capacidade de poder de compra, para poder, portanto, vir a Portugal, não só investir, como também comprar produtos portugueses que são bons, que eu gosto bastante. A promoção da China aqui, nós também, não temos a tendência para encarar sequer uma classe média como aquela que me está a descrever, com poder de compra real, não é? A nível europeu, absolutamente, absolutamente internacional, com um gosto sofisticado. Nós não transpomos isso para a China. Essa ideia também não chegou cá ainda. O que eu acho que ainda é a falta de promoção da parte de Portugal. E da parte da China também, se calhar, no intercâmbio, não é? Mas a China tem feito bastante promoção, porque, aliás, nós já viemos muitas vezes a Portugal, trazendo um grande grupo de empresários para estar presentes na sessão de apresentação de negócios e de oportunidades de investimento em Portugal. Eles querem vir cá e aproveitam as grandes feiras realizadas em Portugal. E, aliás, o Fórum de Macau, já fizemos duas vezes o encontro dos empresários da China e dos países de língua portuguesa aqui em Portugal. E, após a vinda desses chineses, verificaram que, efetivamente, há muitas oportunidades de investimento. E, aliás, Macau tem sido uma ponte, uma plataforma muito propícia para os portugueses poderem entrar no mercado da China. Eu só dou um exemplo, não é? Nós temos uma fábrica de torrefação de café, que é um investidor que todos nós conhecemos, que é o Vasco Pereira Coutinho. E que instalou em Macau uma fábrica de café entrando no vasto mercado da China sem pagar taxas alfandegárias. Por quê? Porque a República da China assinou um acordo, que é o Close Economic Arrangement Partnership, que permite que os produtos fabricados em Macau, não pagando taxa, este deve ter um sucesso. E vários sucessos é a fábrica de medicamentos, que é a Oviona, que já instalou também, além de Macau, também uma fábrica no interior da China. Há muitas oportunidades em Macau e na China, porque, como sabe, Macau está em franco desenvolvimento e que temos uma per capita por volta de 53 mil e o azola por ano. Por habitante. É, per capita por ano. Isto é muito bom. E que nós também temos muita capacidade de poder compra e temos muitos investimentos no estrangeiro, nomeadamente dos Estados Unidos, da Austrália, da Hong Kong, e que vão lá a Macau 28 milhões de turistas. E, por outro lado, nós facultamos gratuitamente e convidamos anualmente artistas de Portugal para a apresentação de espetáculos, de exposições, para que possam utilizar Macau como um ponto de encontro de culturas da China e dos sete países de língua portuguesa. Neste caso concreto, gostaríamos que Portugal pudesse aproveitar mais Macau para fazer a apresentação de culturas. Nós também temos o Instituto Cultural de Macau, que convidamos já muitos artistas portugueses para fazer as suas atuações em Macau. São bem aceitos, são procurados? Estão, e os bilhetes são vendidos num curto espaço de tempo, de três ou quatro dias. O que eu gostaria de dizer é que, além de... De que centro? Fala-me, é mais fado, tradicional? É fado ou a apresentação? Ou música contemporânea portuguesa? Todos os tipos, desde que sejam, portanto, artistas de renome internacional e que nós também fazemos promoção, não só em Macau, como também em Hong Kong e mesmo no interior da China. Fala-me dessa situação, duas situações coloniais, Macau e Hong Kong. Hong Kong, um gigante britânico, de herança britânica, comparado com o português, um colonizador muito mais discreto, muito menos assumido. Quem é que neste momento está a ter mais preponderância? A preponderância de Hong Kong continua a ser dominante. Eu não posso dizer preponderância porque agora Macau e Hong Kong estão integrados... No mesmo espaço nacional. No mesmo espaço nacional que é a China. Mas nós temos outra especificidade porque a República Popular da China, no seu plano de desenvolvimento, nos próximos anos, determinou Macau como plataforma de ligação entre a China e os países em língua portuguesa. Ou seja, basta haver um dirigente da China a fazer esse anúncio, todos os empresários que têm, portanto, uma intenção de sair da China para investimento ao exterior, escolhem por Macau para entrar... Nos países, incluindo o Brasil também? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guilherme, Moçambique, Portugal e Timon Leste. Tudo através de Macau. Através de Macau. Da HAD. O núcleo de trocas. Temos tido um grande sucesso, porque é a Beija-Flor, que é o grupo do Carnaval da Samba, ganhou há 12 anos o prêmio de rocha. Já esteve em Macau a apresentar. E é por isso que temos as portas abertas e eu como estou a trabalhar no governo da região administrativa especial de Macau, eu tenho essa responsabilidade de dar apoio a todos os países de língua portuguesa, que nesse caso concreto, Portugal, para poder, portanto, estreitar as relações econômicas e comerciais entre a China e Portugal. E estamos na disposição de ajudar Portugal, porque eu também fui formada aqui em Portugal e tenho a obrigação de poder dar esse contributo. e, infelizmente, Portugal também deu-me o título de comendadora. É mais uma razão que eu tenho essa dose de responsabilidade para poder dar esse apoio. Seguramente que será honrada. Eu vou-lhe pedir um último comentário. Eu fui a Pequim com o então presidente Ramalho Andres e somos poucos os jornalistas, de resto devemos ser muito poucos os portugueses, que vimos Deng Xiaoping ainda em vida. E numa visita de Estado anterior, isto está registrado nos papéis do presidente, numa visita do presidente Ford, Deng Xiaoping fez uma saúde em que disse há uma grande desordem, isto obviamente é traduzido, há uma grande desordem debaixo dos céus e a situação é excelente. Este espírito de aproveitar a oportunidade na altura de crise ainda está prevalente na China? Eu acho que sim, porque a política da República Popular da China é incentivar os empresários para sair da China para poder, portanto, procurar novas oportunidades de investimento. Tem havido, portanto, investimentos em Angola, Brasil, ultimamente Moçambique e também Cabo Verde. E temos também a ajudar Guiné-Bissau e Timor-Leste. E da parte dos chineses que querem mesmo vir a Portugal, porque sabemos que Portugal está a procurar constituição de parcerias. E nesse aspecto é uma grande oportunidade para os investidores da China para poder, portanto, ter um bocadinho o lucro. Mas a política da China não é apenas obter lucro, é poder dar apoio na criação de postos de trabalho e dar um contributo para... Revitalizar. E também dar um bocadinho também o desenvolvimento econômico e apoio, portanto, ao desenvolvimento social de cada país. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das Novas Empresas. e terá aqui boa sorte na sua tarefa. Rita Santos, secretária.